Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um delicioso torresminho feito na panela de pressão. Vamos lá para a receita. Aqui na travessa eu tenho um quilo de barriga suína, que eu vou estar temperando com um pouquinho de sal grosso a gosto, tá pessoal? Um pouquinho de pimenta do reino a gosto também. E o tempero é só esse, tá? Se você colocar alho, cebola, vai queimar a sua panela e o seu torresmo. Agora é só misturar. Misturei, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a panela de pressão, não coloquei óleo, nada nela. Vou estar colocando aqui o nosso torresmo. Agora nós vamos tampar nossa panela de pressão, só que nós vamos retirar a borracha dela. Nós vamos tampar essa panela e colocar no fogo médio e em mais ou menos 5, 5 em 5 minutinhos a gente mexe esse torresmo para ele não queimar. 5 minutinhos já se passaram que eu coloquei aqui, né, a nossa carne. Agora eu vou estar dando uma mexidinha. Então, vamos lá. Vou tampar e espero mais ou menos 5 minutinhos e eu mexo de novo. Quando o torresmo começar a aturar, para você mexer ele, você desliga o fogo, tá? Abre a panela. Com o fogo desligado, você mexe. Ele começou a dourar já, ó. Mexi bem. Eu tampo a panela de novo. E aí, acendo o fogo médio. E eu vou fazendo isso até o torresmo ficar bem douradinho. E o nosso torresmo já ficou pronto. Olha, pessoal. Quando ele fica assim, bem douradinho, ele tá pronto. Quando você perceber que ele tá estourando muito, na hora de mexer, você toma muito cuidado, tá? Desliga o fogo, espera ele acalmar um pouco, daí você mexe. Toma muito cuidado na hora de mexer. Agora nós vamos colocar ele no papel toalha, pra escorrer um pouco esse óleo. Vocês viram que eu não coloquei óleo, né? É a própria gordura do torresmo. Esse torresminho fica uma delícia, pessoal. É mais fácil de fazer, muito prático e fica muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Até a próxima. Tchau, tchau.